Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma semana de aula? Porque hoje começa mais uma semana, né? Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, né? A nossa semana, nós temos aí, ó, um montão de coisas legais para a gente aprender. Então, vamos lá? Peguem a apostila de linguagem, porque essa nossa aula é de português. Bom, então peguem aí a apostilinha de linguagem e vamos começar os trabalhos, né? Vamos lá! Nós vamos abrir a apostila na página 84. Isso! 8 e 4. Vamos lá, então? E nós vamos começar aprendendo um pouquinho mais sobre o alfabeto, né? Nós conhecemos já as vogais, que são a vogal. A, E, I, O e U. Agora, nós vamos conhecer o restante do alfabeto, que são as consoantes. Essa letrinha aí, vocês sabem de Zepapro? Se é uma vogal ou se é um consoante? Isso mesmo! Essa letrinha é a letrinha A. E a letrinha A é uma vogal. Muito bem! Ela e mais quatro amiguinhas são vogais. Vamos lá, então! Com a letrinha A, nós temos aí um monte de palavrinha, né? Com a letrinha A, nós conseguimos escrever um monte de palavrinha, ó. A de abelha, A de árvore, A de arara, A de abacate, A de abacaxi, A de alface e A de apontador. Na nossa atividade, aí na página 84, nós também temos aí uma outra imagem. Vocês conhecem isso daí? O que é isso? Também começa com a letrinha A. Isso daí se chama açaí. Açaí, ela é uma fruta, uma fruta muito saborosa. Vocês já comeram açaí? Não? Já? É bom, né? E o açaí, galerinha, ela é uma fruta originária da região norte do Brasil e atualmente é muito consumido de diversas formas aqui no nosso país. É! Açaí, ela é bem geladinha. Essa frutinha aí, quando ela está crescendo, ela é verdinha. Quando ela fica madurinha, ela fica aí, ó, dessa cor, no roxo, bem forte. É isso aí! Vamos lá? A Prova, eu vou ler um poema pra vocês agora. O poema do açaí. Açaí nasce verdinho, mas depois, bem roxo, fica o redondo açaí. Deixa a vida bem mais rica. Ai, que delícia, né? Quem gosta de açaí? Nesse calor, é muito bom pra se refrescar, né? Muito bem, galerinha. Então, esse daqui é o açaí. Açaí começa com A, assim como outras palavrinhas que a Pro acabou de te mostrar. Vamos lá, então? Cubra o tracejado e continue escrevendo a letra A. Quais são essas letras A que nós vamos trabalhar hoje, treinar hoje? Esse daqui, ó, é o A maiúsculo porcivo. E esse é o A minúsculo porcivo. Então, o que a gente vai fazer, ó? O caminho da formiga, cobrir o tracejado e continuar treinando. Vamos lá, então? Vamos lembrar o caminho da formiga? Olha lá, a casinha da formiga está aqui. A formiginha vai subindo na montanha. Vamos dar, tipo, uma volta na montanha. Só que a formiguinha, ela não completa a volta inteira. Ela para por ali e faz uma curvinha. Vamos mais uma vez a letra A maiúscula cursiva? A formiguinha sai da casinha, vai dar uma volta na montanha. Mas ela não conclui a volta na montanha. Ela para ali e faz uma curvinha. Essa é a letra A cursiva maiúscula. Vamos para a letra A minúscula cursiva? Olha lá, aqui a formiguinha vai dar uma volta inteira. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Ela está lá na casinha dela. Ela subiu, veio até aqui. Fez a parte de cima da montanha. Ela vai voltar pelo mesmo lugar. Agora ela vai lá embaixo, fecha a montanha e faz uma curvinha. Vamos mais uma vez? A formiguinha subiu a montanha, deu a volta lá em cima, foi até no meio da montanha. Aí ela volta, fecha a montanha e faz uma curvinha. Ok? Agora é a sua vez. Vamos treinar aí esse tracejado da letra A maiúscula cursiva e a letra A minúscula cursiva. Pois bem. Na página 85 nós vamos trabalhar a letrinha B. B. B do quê, Pro? Olha lá quanta coisa começa com a letra B. Nós temos aqui B de banana, B de borracha, B de boca, B de bolo, B de balão, B de buzina, B de boneca. Um monte de coisas começa com a letra B. E na nossa atividade nós temos aí uma imagem. O que será que é que nós vamos encontrar aí, hein? Eu vou falar uma divinha pra vocês. E vocês vão ter que aceitar. O que é o que é? Vestida de amarelo, no cacho me criei e até o macaco encantei. Quem sou? Quem será que começa com a letra B e é toda amarelo? Isso, ela é vestida de amarelo. Isso significa que dentro dela não é amarelo. É. E no cacho ela se criou. Hum, será que é? E o macaco é encantado por ela. Ou seja, o macaco gosta muito dessa fruta. Será que é? Isso mesmo. Se você falou banana, ó, parabéns. É isso aí, é banana, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aí? Nós vamos ter que pintar de amarelo, que é a cor que é a roupa dessa fruta. Que cor que é? Amarela, né? A casca dela é toda amarela. Então, peguem o lápis de cor amarelo. E nós vamos, ó, pintar só onde há pontinhos. E aqui nós vamos descobrir essa frutinha que o macaco adora. Muito bem. Banana, galerinha, ó. Ba-na-na. Banana começa com a letra B. Igual essas muitas palavrinhas que nós acabamos de ver no slide atrás, né? Anterior. Então, nós vamos trabalhar aqui a letra B cursiva maiúscula e a letra B cursiva minúscula. A letra B, ela é uma consoante. Isso. Consoante significa que ela não faz parte do grupinho das vogais, né? Olha lá a consoante. Tá junto com A, E, I, O, U. Não está. Ela não faz parte do grupinho das vogais. Ela faz parte do grupinho das consoantes. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a letra B? Vamos aprender como fazer a escrita da letra B? Então, vamos começar pela letra B maiúscula cursiva. A formiguinha, ó, está lá em cima, lá na casinha dela. Essa formiguinha mora lá em cima da montanha. Então, vamos lá. Olha, ela vai descer a montanha em linha reta, ó. Desceu. Agora, ela vai subir pelo mesmo lugar que ela desceu. Aí, ela vai fazer uma volta e uma barrigona até no meio da montanha, na parte de cima. Agora, ela vai fazer outra barrigona na parte de baixo, ó. Até onde ela parou a linha reta. Vamos mais uma vez, ó. Desceu, linha reta. Subiu. Fez uma barrigona em cima e uma barrigona em baixo. Abaixo. Muito bem. Agora, a letra B, minúscula cursiva. Ela é um pouquinho complicada, mas nada que quem prestar muita atenção não aprenda ela. Então, vamos lá. Vamos todo mundo prestar muita atenção para aprender essa letrinha bem legal. A letra B de banana e a letra B de um monte de palavrinhas legais. Ó, subiu. Lembra aqui, ó, que ela passou na ponte. Olha lá a ponte. Está cruzando aqui, ó, a ponte. Então, ela vai subir, vai fazer uma curvinha voltando, vai passar na ponte de novo. Aí, ela vai até no meio da folha, faz uma curvinha e parou. Vamos mais uma vez? Ela é complicadinha, por isso que a gente tem que treinar bastante em cima dela, tá bom? Se vocês preferirem, eu acho até legal passar várias vezes o lápis em cima desse tracejado, tá? Então, com o lápis grafite, vocês passem até, ó, memorizar o caminho que a formiguinha vai fazer, tá bom? Para depois vocês começarem a treinar ela aí do ladinho. Então, vamos mais uma vez, ó. Passou, subiu a ponte, foi lá em cima, fez uma curvinha lá em cima, desceu, passou sobre a ponte de novo. Opa! Saiu aqui, só um minutinho. Vamos lá, então. Subiu, passou a ponte, fez uma curvinha lá em cima, passou a ponte de novo descendo. Agora, ela vai subir, olha lá. Vai subir, fazer uma curvinha bem pequenininha e parou, ok? Deu para entender um pouquinho? Muito bem. Ai, Prô, eu não consigo entender isso. Então, peguem o lápis grafite, passem mais uma vez sobre aí o tracejado, certo? Agora é a vez de vocês fazerem aí essa atividade, ok? Então, vamos lá, todo mundo fazendo as atividades. Não se esqueçam de colocar a data de hoje ali na curtirinha de vocês. Hoje em dia é 5, 0, 5, barra 1, 0, 10, né? 1, 0 significa o número 10. O 1, quando dá a mãozinha para o 0, forma o número 10. Então, 0, 5, barrinha 10, ok? Eu vou ficar por aqui esperando as atividades de vocês para mim ver quem fez a vogal A e a consoante B bem bonita. Um beijo, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho a Prô volta para mais uma aula.